As comunidades agrícolas judaicas dos kibbutz, próximas da fronteira da faixa de Gaza, foram as primeiras atacadas pelo Hamas. Centenas de residentes foram mortos e um número indeterminado foi feito refém. Os sobreviventes fazem relatos aterradores do ataque. O número total de mortos ainda não foi calculado. O exército israelita continua a percorrer terrenos, remover destroços e a recolher os corpos. Ainda não se sabe quantos reféns foram feitos. Representantes do Hamas disseram à agência russa RIA que nem eles são capazes de fornecer os números e as nacionalidades dos reféns.